Olá meus queridos e amados verdinhos aqui do canal Arte Pomarivazo, tudo bom com vocês? Eu sou a Débora Rodrigues, se você está em busca de deixar o ambiente da sua casa mais vivo e alegre uma ótima sugestão é usar o Pacová na decoração, gente olha que planta linda que hoje vocês vão aprender aqui no canal Arte Pomarivazo como cultivar essa planta olha o detalhe dessas folhas, ela é uma folha larga, é uma planta de folha larga e brilhante e é uma planta muito fácil de cultivo que você pode estar colocando aí na sua sala, na sua varanda, na sua cozinha, no seu banheiro em qualquer lugar da sua casa você pode estar cultivando aí, tendo um Pacová bem bonito aí na sua sala, na sua mesa de jantar olha que lindo gente, que vai ficar a sua sala, olha o detalhe dessa folha a minha aqui, olha, ela está nesse vaso pequenininho, mas logo logo eu já vou tirar ela daqui, eu vou colocar ela no vaso maior porque ela já está, ó, dando vários brotinhos, ó e quanto maior o vaso, maior vai ficando as folhas, olha, nesse vasinho pequeno, olha o tamanho dessa folha aqui, gente então, quanto maior o vaso, maior ela vai ficar se você deixar ela num vaso pequeno, ela vai ficar mais ou menos assim, ó dessa largura as folhas e dá legal aí pra você estar colocando numa mesa de jantar, no seu quarto agora, se você quiser enfeitar a sua varanda ou até mesmo a sua sala você pode colocá-la num vaso bem grande, que ela vai ficar bem bonita então, hoje pessoal, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Pacová como cuidar, como regar essa planta, como deixar ela mais bonita então, vamos lá, que agora vocês vão aprender e também conhecer um pouco mais sobre o Pacová então, vem comigo o Pacová é uma espécie legitimamente brasileira essa planta tem folhas verdes, brilhantes e largas e a escolha perfeita para espaços fechados que sejam muito bem iluminados o Pacová, também conhecido como babosa de árvore ou babosa de pau é uma planta ideal para ser cultivada dentro de casa ela deixa o ambiente mais vivo, devido a sua cor verde e brilhante e como você deve cultivar o Pacová? a rega deve ser feita de duas a três vezes na semana ou quando você perceber que o substrato está seco ela se dá bem em solos úmidos porém, é preciso tomar muito cuidado com o excesso de água e a iluminação o Pacová precisa ser cultivado em um ambiente que receba iluminação parcial durante o dia, pode ser colocado no sol pela manhã mas ele não tolera sol muito forte se você deixar o seu Pacová no sol por muito tempo, um sol forte as suas folhas vão queimar, tá bom? e a adubação, o solo ideal para o Pacová é um solo fértil você pode estar utilizando o NPK 101010 a cada 30 dias e também você pode estar usando, utilizando no substrato humus de minhoca, farinha de ossos ou torta de mamona esses vocês podem estar utilizando a cada 15 dias e as folhas verdes e brilhosas do Pacová são ótimos aliados na decoração da sua casa e aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre o Pacová? então se inscreva aqui no meu canal que aqui você tem dicas de como plantar de como cuidar melhor das suas plantas e aqui também você acaba aí conhecendo diversos tipos de plantas e espécies de plantas diferentes então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau galera, até a próxima!